Bom gente, primeiramente uma boa tarde para vocês, né? Então nessa tarde de domingo, né? Costumo vir aqui compartilhar a alegria, a paz com todo mundo, né? E falar um pouco sobre os médios também, né? Falar um pouco sobre os médios, que às vezes tem pai de santo, né? Que não dá uma atenção para os médios, tem que dar atenção porque muitas vezes o médio vê as coisas e o pai de santo não vê, né? Então isso já cabe tudo dentro da nossa linha de Umbanda porque às vezes o médio enxerga uma coisa e vai falar com o pai de santo precisando acreditar porque ele é superior, não. Vamos ver o que aconteceu, não é isso? E pedir a força do pai, né? Se você está passando aí para uma frase difícil hoje, domingo, né? Não custa nada, seja o E.A. em pequenas palavras você falar, né? Seja o E.A. e pede, ô pai, mais uma vez estou diante de vós para cumprir minha tarefa e todo o meu serviço. Dê o grande uso, pai, junto com seus mensageiros. Venha me trazer a paz, abrir meus caminhos, da minha família, me trazer alegria, prosperidade. Com pequenas palavras, ele vai te ouvir. Não custa nada, né? Então, gente, começa a fazer isso que nós estamos passando por uma frase muito difícil no nosso Brasil, né? Então vamos começar todo mundo a fazer uma corrente e pedir a força do pai, tá bom? Fica aqui meu boa tarde para vocês. Tchau. Tchau.